Música 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 Obrigado. Vou, vou, vou. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Grande caralho. Uh. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, vamos. Chuta por tentang detrubar. Boa. Ai, Niko. Vamos, caralho. Vamos, força, caralho. Uh. Uh. Tau, pua aí. É muito acessado, combatei! Gol, caramba! Ganhou, ganhou! Vamos! Vamos chegar agora! Vamos! Bala! Vai me encontrar! Vamos! 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 Vai! Vamos! 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 Vamos lá, vamos lá.